Música Queridos irmãos, hoje nós vamos aqui falar sobre as profecias do Beato Francisco Palau, que é um sacerdote exemplar que viveu na Espanha no decorrer do século XIX. Nós o temos como um grande patrono, pois esse padre carmelita desempenhou um papel fundamental na defesa da doutrina da Igreja Católica e dos valores da Santa Religião contra as revoluções que estavam se implantando naquele país e em toda a Europa. De fato, quando ele tinha apenas 23 anos, ele foi obrigado a deixar o seu convento, que foi incendiado pelas tropas revolucionárias. E assim, durante toda a sua vida, ele viveu em meio a prisões, exílios e grandes calamidades. Então vamos prestar atenção na mensagem que o Beato Francisco Palau tem para nós hoje, porque as suas revelações são extremamente atuais e podem nos ajudar a entender a situação grave que nós estamos vivendo em pleno século XXI, com uma apostasia generalizada, não só nos ambientes dos governos políticos, mas também nas fileiras da própria Igreja. Sendo ele um grande místico, durante toda a sua vida, teve várias revelações e visões a respeito do futuro e daquilo que iria acontecer na sociedade e na Igreja na nossa época. Então o próprio demônio disse para ele certa vez, sobre a terra não tenho mais inimigos que me combatam. Reduzi à nulidade e à inatividade o poder exorcista dado aos vossos sacerdotes. Diga-me, quem são e onde me combatem? Tenho vencido. A incredulidade tem triunfado num caminho seguro, porque tenho conseguido não só estabelecer em todo o mundo meu sacerdócio, sem contradição alguma, senão que com eles e por eles me faço visível nos corpos humanos e essas pessoas que possuímos não encontram nenhum sacerdote apenas que me ataque. Ou não creem em mim, ou dizem que são raras as pessoas que possuam. E se algum deles crê e tenta fazê-lo, é impedido pela própria autoridade dos bispos. E por outra parte, eu, valendo-me dos médicos, deixei determinado como um princípio de medicina que tais pessoas são sempre loucas e suas enfermidades nervosas incuráveis. Daí saiu a fundação de tantos manicômios cheios de corpos humanos que possuo. Estando o poder exorcista sem ação, eu, pouco a pouco, fui ficando cada vez mais livre e usei da liberdade que conquistei nas batalhas com o curso dos anos e me apoderei de todos os tronos, cetros e coroas. E as consegui agregar a mim na batalha contra a vossa igreja. Minhas são as nações e minhas são essas jovens que possuem os príncipes de meu império. Então, esta afirmação que o Beato Palau escutou do próprio Satanás são realmente muito impressionantes porque aqui, de uma forma misteriosa, nós compreendemos que o problema da crise da igreja ou da crise da nossa sociedade não está simplesmente baseado em problemas humanos, mas, sobretudo, numa grande carência espiritual, numa grande negligência da parte das autoridades da igreja desde séculos que deixaram o importantíssimo ministério do exorcismo e deixaram também de denunciar o sacerdócio de Satanás que ele mesmo aqui destaca como o ponto de apoio da sua ação que é, na verdade, o espiritismo e a magia. Então, foi assim que o Beato Francisco Palau, tomando consciência de tudo isso, denunciou, na sua época, a omissão dos bispos em empreender o ministério do exorcismo em todas as dioceses. E ele chegou a ir até Roma para pedir para o Papa que, na época, era Pio IX que colocasse sacerdotes exorcistas em toda parte. Mas isso não foi feito e, por causa dessa negligência, cresceu muito o poder de Satanás. E, ainda por cima, aumentou a sua força vendo que os sacerdotes já não denunciavam nos sermões o espiritismo e a magia, que são, em outras palavras, o próprio sacerdócio do demônio. Inclusive, o santo sacerdote não deixava de denunciar muitos padres e leigos que, já naquela época, trabalhavam disfarçadamente para as sociedades secretas e para o próprio satanismo. Ele dizia que alguns desses homens e mulheres exibem uma virtude religiosa aparente, vão se confessar, ouvem a missa e comungam com frequência. Mas o que há neles? Horror! Pois recolhem as espécies eucarísticas levando-as para casa e as apresentam em sessões satânicas para serem espesinhadas. Dizia também que existem falsos sacerdotes e falsos doutores. Existem agora, mais do que nunca, maléficos magos que dispõem de exércitos invisíveis que matam envenenam, corrompem, seduzem e pervertem. Ora, tudo isso já era uma realidade com certeza em menor proporção, mas já estava acontecendo naquele tempo, ou seja, mais de 150 anos atrás. Aqui vemos também qual é a ligação entre a liberdade religiosa e as autoridades pagãs que estão a serviço do demônio. Isto é muito importante porque esta relação nem sempre é bem observada pelas pessoas ao analisarem o problema do concílio Vaticano II. Entretanto, o Beato Francisco Palau dizia claramente que as leis de liberdade religiosa sustentam o demônio com uma rede secreta de homens na terra, pois os príncipes e as potestades com seu rei Beuzebú se apresentam armados com uma ordem de homens que tem aliança com eles e a semelhança de uma rede misteriosa se estende sobre toda a terra, tendo seus centros, suas escolas, seus mestres em todas as capitais do mundo e sua obra está autorizada e sustentada pelas leis do culto livre e pelas autoridades pagãs que se apresentam debaixo da forma de católicos umas e outras inimigas declaradas do catolicismo. Então é uma análise muito bem feita do problema de ordem política e religiosa que ele já fazia naquela época. No entanto, no ano de 1864, ele ouviu Cristo lhe dizer Revelar-te-ei um segredo. O príncipe das trevas, correndo por seu curso esses últimos séculos, se apoderou de todos os tronos, cetros e coroas dos grandes reis da terra. Sendo visível neles, por eles ataque e desafia minha autoridade e poder. Visível nos corpos humanos que possui, provoca minha autoridade e com grande arrogância diz que não tem inimigo que lhe quebre a cabeça. Tenho rezado a meu Pai que tenha escutado propício as minhas súplicas. A hora é chegada. Deus enviará dois príncipes e estes, cheios de fé em mim e no mistério da redenção e revestidos de toda a minha autoridade, encadearão o príncipe tenebroso e arrancarão dos falsos pastores a pele de ovelha e mostrarão a todo mundo sua hipocrisia. Cairão no abismo todos os demônios e com eles todos os poderes fundados em sua malícia. Padre Francisco Palau perguntou Quando será isso? Haverá sinais desta grande catástrofe? Respondeu o Senhor Sim, haverá e ninguém acreditará neles. E quais são? Perguntou ele. Entretanto, Cristo lhe respondeu Te darei os sinais mas a ninguém os manifeste porque são um segredo. É muito interessante esta revelação de Cristo porque ele diz que Deus enviará dois príncipes. Então aqui nós podemos relacionar a figura desses dois príncipes com essa missão de Elias e Enoque que poderiam ser também o grande Papa e o grande monarca que vão fazer a obra da restauração da igreja depois dos castigos que Deus vai enviar. Então de fato tudo isso tem um grande sentido diante daquilo que nós estamos observando hoje porque nós estamos vivendo um contexto apocalíptico e precisa a pessoa ser muito cética ou muito cega para não perceber os sinais dos tempos. De fato o bem-aventurado Francisco Palau via os eventos históricos futuros imediatos se desenvolvendo segundo uma sequência primeiro as revoluções estabelecendo uma anti-ordem caótica numa perspectiva anticristã. Num segundo momento nós vemos a denúncia dessa revolução pelos profetas escolhidos de Deus. Depois vamos assistir a um castigo universal como justa punição divina da iniquidade. E num quarto momento nós veremos a restauração da igreja e das nações e o advento de um período em que as pessoas estarão imbuídas do espírito do evangelho dando glória a Deus num tempo inigualável na história. E esse período teria duração até o fim do mundo. O que nos impressiona também na leitura destas profecias do Beato Palau é vermos a coerência entre aquilo que ele revela com aquilo que está descrito nas Sagradas Escrituras e também com aquilo que nós observamos na história desde o século XIX até hoje. Então eu me admiro também desta explicação que ele nos dá a respeito das duas bestas que estão narradas no livro do Apocalipse no capítulo 13 quando ele diz por exemplo que esta primeira besta são todos os reis e poderes que seduzidos pelos demônios sacudiram o jugo da igreja e se separaram dela e coligados com os demônios formam um só corpo e se unem na guerra contra a igreja contra o seu pontificado esta besta forma um só corpo com o dragão ou seja com o corpo místico do inferno esta besta saiu do mar isto é do mundo donde se formaram as heresias cismas e falsas religiões e com o auxílio das más paixões do mundo ali nasceu ali cresceu ali se fortaleceu e ali chegou como vez a dominar todos os reinos povos e nações então nós podemos dizer que esta primeira besta representa o poder político mundial e esse poder mundial começou a se organizar justamente quando esses reis e essas nações foram seduzidos pelos demônios e adotaram heresias cismas e falsas religiões se separando da igreja católica a partir daí fortaleceu o poder desta besta que sai do mar e atingiu o domínio de todos os reinos povos e nações ao mesmo tempo que ele vai explicar que a segunda besta do apocalipse são as autoridades que dizem ser católicas e não são ou seja que não professam a verdadeira fé católica mas que se apresentam como católicas por isso que esta besta tinha dois chifres como um cordeiro mas falava como um dragão então elas reunidas em conjunto com os povos que governam falam como os demônios contra Cristo e sua igreja e formam uma liga com todos os demais na guerra contra Deus a estes poderes representados em seus chifres se une toda a massa de falsos católicos que na realidade não tem nem a fé nem a caridade verdadeira e estes são os que mesclados entre os justos lhes fazem uma guerra terrível que é ainda mais cruel pois que vestidos como cordeiros entram até o santuário de Deus lhe enchendo de abominações e é esse o corpo desta besta que combate na parte de dentro enquanto que é a primeira combate por fora e de fato ele continua nos explicando que o próprio Lúcifer que seduziu um terço dos anjos no céu apoderou-se do coração de uma série de homens chave na terra e mais uma vez ergueu a bandeira da revolta e esse novo não serve ou seja aquele grito de Lúcifer não servirei que está em Jeremias 2.20 é a grande causa das crises do mundo e o que é a revolução é hoje na terra aquilo mesmo que aconteceu no céu quando Deus criou os anjos e eles se revoltaram Satanás seduziu todos os reis e governos da terra e com a bandeira ao vento dirige seus exércitos na guerra contra Deus Satanás é o pai da revolução essa é a obra dele iniciada no céu e que vem se perpetuando entre os homens de geração em geração agora pela primeira vez após seis mil anos da criação ele teve a ousadia de proclamar diante do céu e da terra o seu verdadeiro e satânico nome revolução a revolução tem como lema a exemplo do demônio a famosa frase não servirei satânica em sua essência ela aspira a derrubar todas as legítimas autoridades e seu objetivo derradeiro é a destruição total do reino de Jesus Cristo sobre a terra por causa da corrupção dos costumes satanás se introduziu no sancta sanctorum quer dizer no santo dos santos e enquanto comanda todos os reis e poderes políticos da terra em batalha contra mim desde o exterior da cidade santa paralisa de dentro a minha ação entorpece meus empreendimentos e frustra meus projetos disse o senhor para o eremita Beato Francisco Palau e também através destas suas profecias nós vemos uma descrição impressionante de como aconteceu a infiltração de membros do corpo místico do demônio dentro do corpo místico da igreja de Cristo veja o que diz nesta passagem de um de seus escritos satanás entrou no santuário e o encheu de abominações sustentado por poderes que se intitulam católicos e que de dentro do próprio santuário fazem guerra contra nós uma guerra atroz a mais perigosa que a igreja já teve que enfrentar porque ao inimigo convém nos combater a partir de dentro da fortaleza e por isso ele usa a roupagem e o nome de católico e com essa fachada se apresenta em certos atos religiosos para fascinar as turbas e criar confusão até o céu então você veja aqui uma descrição perfeita do que nós estamos observando hoje claramente nesse tempo de apostasia e ele continua dizendo que Judas e o diabo se combinaram contra Cristo mas os dois foram expulsos o diabo buscou então portas para entrar no seio do catolicismo e as encontrou nos heresiartas quer dizer naqueles que pregavam as heresias as portas lhe foram abertas pelos próprios cristãos que lhe entregaram as chaves da incredulidade e da corrupção da doutrina quer dizer que os próprios cristãos abriram as portas para as falsas doutrinas e para as falsas religiões e ali eles perverteram a religião católica por dentro então ele diz agora o diabo já está dentro desejais vê-lo entrai e o que vereis vereis homens que se intitulam católicos mas que blasfemam como demônios e perseguem com furor o catolicismo vereis o diabo dentro do próprio santuário desafiando a onipotência de Deus com blasfêmias proferidas diante de seus altares vereis no meio de um culto católico as abominações pronunciadas por Daniel profeta vereis o anticristianismo instalado no poder vereis que o diabo se introduziu no lugar sagrado ali ele corrompe perverte e destrói a respeito da maçonaria ele também disse o seguinte que o diabo rei está com o grande oriente a testa da franco maçonaria como Cristo com Pio IX está à frente de toda a igreja Pio IX é a cabeça visível da igreja e Cristo é a cabeça invisível o grande oriente é a cabeça visível do império do mal e o diabo rei é a sua cabeça invisível não há soberano na terra que não esteja iniciado nos segredos da franco maçonaria no ano de 1864 um anjo se apresentou diante dele falando sobre a futura apostasia de Roma dizendo eu sou o anjo que guardo a cidade de Roma e o seu pontificado e os muros da cidade eu guardo o trono pontifício de Roma e os muros desta cidade frente aos demônios e a revolução que a circunda venho a ti para te instruir eu vou abandonar Roma levantarei dela o trono pontifício e a cidade será entregue ao poder dos demônios e da revolução Roma não será mais o centro da religião de Jesus degolará seus sacerdotes e religiosos e outra vez se constituirá inimiga de Cristo e de sua igreja o trono do sumo pontificado não voltará mais para ela porque será transladado a outra parte não podendo acreditar no que ele me dizia ele acrescentou Roma será severamente castigada e o dia está muito próximo dia de pranto e de luto de sangue e de fogo e para que vejas quão justas são as vinganças celestes vem e sobe em cima deste monte e dali verás as abominações introduzidas no lugar santo preditas por Daniel o profeta cheio de terror e de espanto arrepiados os cabelos e tremendo minhas carnes eu subi neste monte e ele me disse olha e observa bem o que há no santuário observa cala e guarda segredo o mistério da iniquidade já está consumado eu vou castigar os culpados e o sangue dos justos aplacará a ira de Deus então quando lemos isso ficamos realmente impressionados e ficamos pensando o que esse anjo mostrou para o padre Palau naquela ocasião o que ele viu dentro do santuário provavelmente na cripta da basílica de São Pedro qual era o ritual que eles estavam celebrando ali então isso tudo nos deixa realmente cheios de espanto e ao mesmo tempo cheios de consternação por ver que o inimigo teve direito permissão de Deus de ingressar no próprio templo santo de Deus onde estava a sede da igreja católica com certeza não foi de uma hora para outra que o inimigo conseguiu tamanho poder dentro da própria igreja de Cristo mas ele desafiava o padre Palau dizendo que nossa obra que com tanta cautela fizemos desde Judas traidor até esta data encobrindo o plano com que foi concebida e que com sumo prazer vemos consumada na apostasia de todas as nações e aqui e aqui eu vejo uma relação também com uma outra passagem na qual um anjo disse para o padre Palau escuta deixa que o diabo e o ímpio completem o mistério da iniquidade que ele iniciou dentro do próprio santuário com Judas traidor isso isso queria dizer que não seria possível impedir o desenvolvimento de todos esses grandes acontecimentos de apostasia e de destruição da fé mas com a permissão de Deus o diabo teria que levar até o fim essa sua obra para que depois fosse completamente destruído e a igreja pudesse novamente triunfar vitoriosa ele também previu a restauração da igreja dizendo que a restauração verdadeira consistirá na conversão a Deus de todas as nações e de seus reis o restaurador será Elias o prometido sob a direção desse homem o orbe inteiro batalhará contra os insensatos seguirão a este restaurador os eleitos enquanto os demais católicos apostatarão dividindo-se uns dos outros será desconhecido perseguido desprezado dos católicos cujos nomes não estão escritos no livro da vida a sociedade moderna cairá se fundirá se dissolverá e perecerá Cristo que foi expulso do estado moderno sairá como leão da cova ostentará a onipotência de seu braço e aniquilará todo o poder dos poderosos o mundo será redimido uma segunda vez porque Satanás que é seu verdadeiro tirano por as nações sob o seu domínio cruel e despótico no dia em que outra vez fique preso o tirano e seja precipitado no abismo a libertação das nações será proclamada a voz do arcanjo com a trombeta de Deus naquele dia a voz dos profetas abrirá a terra e o inferno tragará vivos os apóstolos da mentira à vista dos povos naquele dia os profetas enviados por Deus para a redenção das nações rechaçarão a força bruta do homem com a força divina virá o restaurador prometido à sociedade já dissoluta e em completa anarquia armado não de aço mas de fé e de força espiritual um restaurador com a missão de Moisés restituit omnia quer dizer restaurando todas as coisas à frente de uma ordem de apóstolos que a providência tem preparado para a última hora ele vai recompor as coisas eclesiásticas em sua devida ordem com mão potente banirá do seio da igreja os falsos políticos e eclesiásticos anticristãos essas falanges de escritores e doutores que em nome de Cristo seduzem os povos e limpará o templo de Deus das abominações com que o poluem os maus católicos ele também dizia que um estado laico não cabe na cidade de Deus afirmava que a liberdade de culto é o paganismo dos novos Césares romanos estabelecidos no mundo inteiro e ele nos exortava a buscar a fé de nossos pais até a morte frente à revolução que nos persegue sigamos o exemplo e a coragem do Beato Francisco Palau que durante toda a sua vida demonstrou uma fidelidade total a Cristo e a sua igreja não se afastando em nada da doutrina católica e perseverando com coragem na luta contra os poderes do inferno que ameaçam destruir a obra de Deus que o Senhor nos guarde e nos proteja amém Música Legenda Adriana Zanotto